Fala galera, e aí pessoal? Tom apostou com o som e agora é o seguinte, tá rolando ali uma cerveja grande pra ele matar pelo menos oito bolas pescando dentro daquelas quinhentas, duas, terceira bola, agora quarta bola, quinta e sem passar dízio, ó galera, sexta, sétima e já joga pra lá, aí passou um dízio e vai pra próxima, ele só precisa de mais uma, oitava e já ganhou a cerveja, vai concluir o show, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, pra finalizar, décima quinta parada, e olha pra finalizar agora pessoal, só errou uma bola e fechou, parabéns Tom, e Tom ficou com a cara de tacho ali, vai ter que pagar a cerveja.